A CIDADE NO BRASIL Boa tarde. O meu nome é Gustavo Pereira Real. Como habitualmente, saúdo todos os monarcas e militantes do meu partido. Ah, e também não posso esquecer dos benfiquistas. Ao meu lado tenho a minha assistente... Assistente! Joana Pesenha Montenegro. Por trás de mim tenho uma das fábricas de chocolate mais conhecidas do nosso país. Vindo das ex-colónias, o chocolate foi trazido para a Europa após Cristóvão Colombo ter contactado com a população indígena azteca. É quem? Claro que os selvagens acreditavam no chocolate como fonte de poderes e utilizavam-no como moeda de troca. Oh Gustavo, para-as de me ignorar! Aztecas, mas qual é que é a dificuldade? É uma das civilizações mais antigas do mundo. Bem, civilizações quer dizer... Sim, ao menos eles tinham uma monarquia. Acho que podemos dizer que é uma civilização. Minha querida, se não parar de me interromper nunca mais vamos sair daqui. Pois, mas... Vá, deixa o Gustavinho terminar. Já vai falar, está bem? Bem, como eu estava a dizer, o nome do chocolate vem do grego, Theobroma. Quer dizer, alimento dos deuses. No início era considerado bom demais para citar a todas as pessoas. Por isso só a nobreza e o clera que o tomavam. Vamos entrar? Hum... 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 O chocolate é a frodicea que vicia. Interage com a química cerebral estimulando a produção da veniletilamina, esta substância associada já há algum tempo à sensação de se estar apaixonado. Parte de comer! O consumo compulsivo doce está ligado a problemas psíquicos e orgânicos. A ingestão de doce geralmente tenta compensar algum problema ou melhorar o amor de quem sofre da compulsão. E é aqui que surgem alguns problemas com o balanço. Vamos agora visitar a fábrica e conhecer o modo de preparação e confeção do chocolate.